Galera, hoje o Untering Waves inteira há 19 dias desde o lançamento dele, né? E o que eu posso estar falando sobre esse game? Bem, Untering Waves é o melhor game gacha de todos. Olha, ao meu ver, no geral, eu acho que não. Acho que o game, se dizer que está tendo maior fama dos gachas atualmente, né? É o Honkai Star Hall, né? E por que eu acho isso? Por causa da última lista de faturamento que está tendo. É, se o game está faturando mais, ao meu ver, é o que está sendo mais jogado, né? Mais aí, chamando mais atenção, né? E esse mês passado, né? Mês de maio, o Honkai Star Hall foi o game que mais faturou, né? Se você assistiu o vídeo lá sobre os faturamentos que eu fiz, lá eu mostro, né? Porque quais foram os games que mais faturaram. E o Honkai está em primeiro, né? Dos games que mais faturaram. Então, ao meu ver, atualmente, né? O Honkai Star Hall é o game que está sendo melhor em relação aos demais. Agora, pra mim, ao meu ver, de gameplay, eu já não acho. Eu acho o Honkai Star Hall, ao meu ver, mais fraco do que o Untering Waves e o Genshin Impact. Devido a gameplay do Genshin Impact e do Untering Waves, né? Ao meu ver, tem um contato maior com o jogador do que o do Honkai Star Hall. Já que o do Honkai Star Hall é turnos, né? Onde você faz ali as suas seleções do que fazer. E o boneco, né? O personagem vai lá e executa. Já no Genshin Impact e no Untering Waves, você já tem uma interação maior. Você pode esquivar, você pode pular ali, né? Você tem um livre-arbítrio maior com o personagem do que no Honkai Star Hall. Já no Honkai Star Hall, você só tem esse livre-arbítrio, assim, dizer, quando você está passeando pelos mapas, essas coisas, né? Você pode controlar um pouco mais. Na batalha, né? O seu personagem, ele fica ali, parado, né? Não tem como esquivar, não tem esse contato maior com o personagem de mundo aberto, né? Precisa escalar ali e fazer várias áreas, manobras ali, né? Então, ao meu ver, o Honkai Star Hall, ao meu ver, eu não acho ele melhor do que o Genshin Impact e o Untering Waves. Acho que ao meu ver, o Genshin Impact e o Untering Waves são games ao meu ver que estão um pouco melhores do que o Star Hall, né? Mas isso aí já é uma coisa minha, né? Deixe-me dizer que eu acho melhor. Agora, em relação ao Genshin Impact e o Untering Waves, né? Qual que eu acho que é melhor? Olha, ao meu ver, os dois games são bem parecidos, né? Onde praticamente, ao meu ver, vai depender muito da pessoa, de qual que é melhor, qual que não é, né? Mas tem os destaques de pontos positivos de um com o outro, né? Por exemplo, o Genshin Impact, ele em português. O Untering Waves não tem. Ah, mas pode ser que futuramente saia em português. Beleza, pode sair em português e a gente vê, né? Mas no momento não tem, né? Não tem em português. Então, e tem muita gente que fala, mas é, beleza, dá pra jogar em inglês, ou é só saber em inglês, caramba, mas o jogo tem português, né? Então, não tem jeito, né? Outra coisa que o Genshin Impact tem a Warfare melhor do que o Untering Waves. O jogo é mais leve. O Untering Waves é muito pesado, é muito pesado mesmo, tá? Quando eu tô fazendo live, o meu PC começa a apitar e fala, olha, não vou aguentar, mas não, não vou aguentar isso aqui não. Não vou aguentar. Já no Genshin Impact, o meu PC já consegue aguentar, mas de boa, já o Untering Waves não, tá? Então, o Untering Waves é um pouco complicado devido a esse, ele ter muito pesado. Pode ser que futuramente, porque tiveram algumas autorizações que tiveram, o Untering Waves, o jogo deu uma, uma melhorada de desempenho, né? Realmente deu uma melhorada, só que ainda tá pesado. Ainda tá bem pesado o game. Agora, um ponto positivo do Untering Waves em relação ao Genshin Impact, que é uma coisa que quase todo mundo que joga em Genshin Impact, que aparece aqui nas lives de qualquer jogo ou até, às vezes, vídeos, né? É que o Genshin Impact, eles não dão muita premiação. Os caras lá são bem mão fechada mesmo, né? E em relação ao Untering Waves, os caras dão muita coisa, muita coisa mesmo, né? Praticamente todos os games gastos lá, do, eu joguei o Thor Fantasy, eu joguei o Rokai Star Hall, eles davam as premiações, eu via muito pessoal também fazendo memes sobre isso, né? Do, via muito membro do Bob Esponja, onde tinha lá o Lula Molusco na casa dele ali, com os prêmios do Genshin Impact, lá tinha o Rokai Star Hall, Thor Fantasy, né? Os outros games assim, com um monte de premiação, enquanto o Genshin tava com pouca. Então, no caso, em relação à premiação, o Untering Waves, ao meu ver, já é bem melhor do que o Genshin. Os caras já deu dois seletores de personagens 5 estrelas. Outra coisa que eu vi o pessoal falando também, é que lá no Genshin é 0,6% de chance de vir um personagem 5 estrelas. Já no Untering Waves, é de 0,8%. Então, no caso, em relação ao... você conseguir um personagem 5 estrelas, a diferença é bem pouca, 0,2%, mas é uma diferença, não é uma diferença. Se você quiser ter uma pequena chance se você conseguir pegar um personagem a mais, né? Mas em relação aos demais, em relação à gameplay, em relação a... o pessoal disse que também os artefatos do Untering Waves é um pouco mais tranquilo, mas, ao meu ver, é bem parecido, Bem parecido, tem algumas diferenças, né? Alguns pontos positivos ali, um negativo, mas, eu preciso dizer, os destaques, de maior, assim, né? De maior potencial, ao meu ver, são esses em relação ao Genshin Impact e o Untering Waves, tá? Então, atualmente, eu vou ver o melhor game gato que está tendo é o Rokai Star Hall, né? Eu já prefiro a... como eu falei, eu prefiro a gameplay do Genshin Impact ou do Untering Waves, por causa que tem uma dinâmica melhor com o personagem, né? Mas, é o jogo que, você precisa dizer que está vendendo mais, né? Então, não tenho o que dizer. Então, atualmente, eu vou ver o game que se dizer que está com o maior destaque de game gato, atualmente, é o Rokai Star Hall.